Tô aí, ó, chegando aí na cidade de Lula e Pagosa, isso que eu tava aí. Ó, coisa boa que eles quiseram, conhecendo é o viário, viu? Vocês não conhecerem da manhã pra dentro da cidade. É só que você não é. É só que você não conhece. 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 É só que você não conhece.